Galera fazendo foto para a foto Como que é, Emma? É só apertar Onde? Não vai? Apertei Vai, Márcio Vai, Márcio, onde é que é que aperta? Aonde? Se você me mostrar é melhor Apertei Dov'é que cazzo? Qua? Não, não vai. Não vai, Márcio Aqui, Márcio Não vai, Márcio Aqui, Márcio Não vai, Márcio Não vai, Márcio Aí, então... É um de tudo... Não, não, eu não posso... Mas aí, o Cacateuá... Sim... Vai... 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 Não... Segura a pele... Vai... Aí, Marta, eu aperto... Tira a foto... Vai, vai... Vai, vai... 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 Vá, Marta... Vá... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Vá lá... Vá lá... Tem que colocar de zapato... Obrigado.